Olá, para todos e todas, eu sou Cristiane Maria Marcelo, professora da Universidade Estadual do Piauí, com a opção Raimundo Nunato, e vou responder a seguinte pergunta. O que a independência diz sobre o Brasil contemporâneo? Para início de conversa, pode-se afirmar que a independência construiu as bases do Brasil enquanto país soberano e enquanto nação. Resguardadas as devidas proporções, a independência e os eventos que a sucederam foram responsáveis pela construção do ordenamento jurídico do Estado, constantemente reformado, parcialmente modificado, mas que usufruímos até hoje. Foi também, no contexto do pós-independência, que se fortaleceu a preocupação com a elaboração de ideias sobre a nossa identidade nacional, sobre o que nos singulariza em relação aos outros povos e que está em construção até hoje. A independência ainda nos ajuda a compreender algumas das nossas diferenças regionais. Isso porque o nosso processo de emancipação não foi homogêneo, não foi formulado apenas pelas elites do Sudeste, como até então se defendia. Na verdade, esse processo foi bastante conflituoso, violento, recheado de lutas e divergências políticas com as elites das capitanias do Norte, que devido aos seus interesses próprios, não concordavam com a separação e nem com a centralidade assumida pelo Rio de Janeiro. O Grão-Pará, por exemplo, tinha um diálogo estreito com Portugal, foi o último território a aderir à nova configuração político-administrativa do que seria chamado de Brasil. Também precisamos lembrar que, pelo menos até a década de 1840, o Império enfrentou uma quantidade significativa de movimentos políticos e sociais, como as ocorridas em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, que tinham a ideia de separação política em seu horizonte de expectativa. Por fim, é possível afirmar que a independência não resolveu problemas sociais graves, como o da escravidão, que sustentou o Estado até as últimas décadas do século XIX, mais precisamente em 1888. E apesar de uma participação ativa nas lutas de independência, a população livre e pobre permaneceu em condições precárias de sobrevivência, com par com acesso aos serviços públicos de saúde, educação e justiça, especialmente se fossem pretos. Todas essas características nos ajudam a compreender a permanência do racismo e das desigualdades sociais da atualidade. Eu fico por aqui e espero ter ajudado. Tchau, tchau.